A vida nunca é só alegria, né? Tem as tristezas, as alegrias, decepções, vitórias, enfim. Dez anos não é brincadeira, não. Como a vida de todos nós, né? A grandeza do homem sai superá-la, as dificuldades. Exatamente, exatamente. Você é de Porto Alegre, começou lá mesmo no Internacional, no Colorado, né? É, eu fui fazer um teste lá, eu tinha 13 anos por aí. Passei no teste e 18 pra 19 anos eu subi profissional já. Só que no meu primeiro jogo como profissional no Inter, eu estourei o joelho. No primeiro jogo? Primeiro jogo, primeiro tempo. Oi? Inter e quem? Foi Inter e São Borja, campeonato gaúcho. Campeonato gaúcho. Campeonato gaúcho. Sozinho? Não, o zagueirão lá me deu uma cutucada e joelho é uma... Ah, futebol gaúcho é meio... É pegado, né? É pegado. Mas enfim, aí vida que seguiu, fui pro Botafogo, depois eu fui pro Palmeiras. E aí vim parar no glorioso. No glorioso do Galo. Como é que foi esse momento da saída do Palmeiras pra vir pro Galo? Então, naquela época era mais difícil. Assim, você não tinha muita opção. Não é que o Galo não era opção, porque o passe era preso no Palmeiras. O Palmeiras me ligou, eu estava de férias, estava em Curitiba. Aí o Palmeiras me ligou e falou, ó, você não se apresenta mais aqui, você se apresenta no Atlético. O Atlético comprou o seu passe. Aí você fica, né? Naquela época não tinha empresário, não tinha ninguém, não tinha nada. Só avisava e falava. Avisava, ó, pega o seu carro e vai pro Galo. Aí os caras me ligaram e tal, o Paulo Roberto não sei o que, me explicaram a situação. E eu acabei vindo, ó, o Atlético na época era o time, né, Linz, né, João Leite, Luizinho, Paulo Isidoro, Everton. Nossa, mano. Era o Éder, aquela turma toda, né? Aquela turma toda. Falei, pô, quem não quer jogar num time desse? Exatamente. Na sua passagem, o Palmeiras foi rápido, de certa forma, 85 jogos, né, Palmeiras? É, foi um ano e meio, se não me engano, que eu fiquei lá. O Palmeiras naquela época estava muito tempo sem ganhar título, né? Então a pressão era muito grande, uma seca enorme e a dificuldade lá de jogar era muita. O estádio mais acanhado, o antigo Palestra Itália e tal, realmente tinha que ser macho pra jogar naquela época lá, porque o povo esperava a gente depois do jogo, assim, na vestiária lá, ficava um tumulto e tal. Foi uma época meio complicada do Palmeiras. E aí você chega no Atlético, recebe a seis e aí não tem pra ninguém, né? É o lateral esquerdo do Atlético, capitão titulando absoluto do Galo durante 86 a 96. Mas eu sofri pra entrar no time, cara, te contar.